E aí galera, bom dia, prometi pra mim mesmo, não vou mais beber, não deu muito certo né, dormir tarde de novo, mas tá tudo bem. Olha quem veio aqui ser meu Uber hoje, bom dia, bom dia, bom dia, hoje é meu Uber, a gente tá indo viajar pro Rio de Janeiro cara, brincadeira.